Vocês pediram, e eu estou trazendo aqui pra vocês, isso mesmo meu caro amigo gol, meu caro amigo gol Ah, mas é o seguinte, eu estou aqui trazendo pra vocês uma gameplay de Clash of Clans Vocês encheram meu saco nos comentários pedindo esse jogo, então bora fazer uma gameplay disso aqui Já está aqui na tela, e vamos que vamos É o seguinte mano, é o seguinte, eu não sei jogar isso aqui, eu não faço a mínima ideia Eu tenho na cabeça que isso aqui é parecido com Age of Empires, que é um jogo bem antigo que talvez muitos de vocês nunca jogaram Que fez mais parte da minha infância, lá em 2006 mais ou menos Mas enfim, vamos que vamos Essa aqui, essa mulher vai se chamar Clarencia E aí Clarencia, tudo bom? Essa é sua nova vila, não está linda? E lá vem, e lá vem os globinhos, olha como vem os meninos Ah, mas rapaz, já vou partir, eu tenho que comprar um canhão? Canhão eu vou pôr Gente, onde eu põe esse meu canhão? Pode ser algo muito importante, eu vou pôr aqui mesmo Não, não vou, tá louco? Gastar um lojinha para uma construção de dois segundos Aí está cagando pelado né, aí já está dando certo Beleza, os globinhos vão vir, manda ver mano É, manda ver Olha lá como os meninos vêm Que bonitinho Olha como eles vêm Olha lá, olha o meu canhão Ih, já fez o túmulo Já fez o túmulo, acabou Tá bom, valeu chefe Ô louco, eu sou chefe dela É, isso aí, então você me respeita Agora eu... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atacar? Caraca mano, eu já vou meter os magos, muito louco O que eu faço para atacar? Vou atacar esse centro aqui deles, aqui direto Aqui ó, olha meus magão como vão Olha meus magão Só no Hadouken Só no Hadouken meus magão O que? Eu achei que já tinha acabado Eles vão atacar outro lá Não mora... Ah, nem o magão meu caiu Ah, eu sou o rei desse jogo já Ah, mas... Tá, comemos Vamos ver aqui Aqui eu já colho meu dinheirinho O que eu tenho que fazer aqui agora? Cabana do construtor Cabana do construtor Vai ficar aqui Caraca mano, os construtor estão dormindo Ô, vão trabalhar aí os seus vagabundos Vamos ver aqui Esse aqui é o que? Gelichir Gelichir vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui ó Bom lugar Qual que vai meu construtor? Não, vai construir sozinho Não vou gastar... Que? Agora que eu vi que... Ah, acabando o construtor vai... Ah, tá Agora entendi Porque não faz sentido Eu não tenho que gastar tanto Meu Deus Ah, vai 500? Ô louco O que é isso? Ah, o outro aqui Depósito delichir Mano, que... Que isso? Vou deixar aqui, né? Não, não vou gastar Minhas preciosas dimas Vamos que vamos Vamos que vamos Ah, se você já assistiu o vídeo até aqui Aproveita Se inscreva no canal Basta baixar a tela aí Botãozinho vermelho Inscrito e inscreva-se E venha fazer parte Dessa família muito louca E vamos que vamos Ah, vamos ver aqui O que eu posso estar fazendo Dependendo de quantos likes Vocês deixarem esse vídeo Eu vou estar Trazendo mais vídeo De clãs De Clash of Clans E dessa vez Eu vou fazer algo Diferente nisso aqui Normalmente eu faço um clã Eu não sei se nisso aqui tem clã Eu acho que tem Pelo nome Clash of Clans Enfim Eu vou entrar Em algum clã de vocês Então quem quiser criar Um clã aí de gols Alguma coisinha Cria E me avisa lá no Twitter Na DM Alguma coisinha E o primeiro que me mandar O primeiro que me mandar Eu vou aceitar Então se muitos criar Aí o primeiro que Bom, no próximo vídeo Vocês vão saber Eu não sei Se também tem clã, né Deixa aí nos comentários Me avisando se tem clã Ou não Mas eu acho que tem, né Provavelmente deve ter Ah Eu não sei Isso aqui é o cara Que guerreiro, né Nossa, minha vila Ela tá Uma Meu Deus Uma construção lá Outra aqui Eu acho que eu não sou Um bom design Ô, louco Cliquei ali Não Deixa eu construir sozinho Tá Agora eu tenho que clicar aqui Nossa, eu vou treinar essa tropa Ih, moleque Lá vem os bigodão Não, não é Esse aqui não é o bigodão, não Esse aqui é o barbarão É a loira Loira do Tchan Eu construí muito Quero muito Quero todos Não Não Não, aqui eu vou gastar Meu Deus Caraca, olha o tanto Você é louco, filho Você é louco Ah, já vou Já vou pro trabalho Já vai como, já Já vai dar aquela pimpada, né Vamos dar aquela pimpada Tá Pelo jeito tem uma torre aqui Então Eu não vou passar Porque tem uma barreira ali Eu vou fazer um negócio assim, ó Ó como vai Ó como vai, meus guerreiros Ó, ó Ih, rapaz Eu tenho que pôr mais Ih, rapaz Vou ter que pôr mais Ai, moleque Vamos, vamos, vamos Que vamos, vamos Que vamos Só meus guerreiros Aí, tá bom Vocês guerreiros Agora eu vou pôr acho que mais dois Pra ajudar aqui, ó Acabou Dez guerreiros aqui Acabou Que o que eu percebi Acaba o negócio, mano O bagulho depois tem que comprar mais Tipo Os seus guerreiros não morrem Mas eles somem Tipo, eles ficam lá assim Na base dos caras mesmo Mó, what the fuck isso Mas de boa, né Acho que eu usei muito até Acho que não dá pra ter usado tanto assim não Queria ter economizado mais Mas mó estranho esse negócio aí Nome Meu nome Rapaz do céu Agora vem Escolha bem o seu nome Ele será exibido Para outros jogadores E não é possível alterar Caraca Não é possível alterar Meu nome vai ser Vai ser Vai ser Nico Nico Ni Se alguém achar ruim Melhoria Caraca Olha como ela já tá Olha como ela já tá evoluindo Deixa eu tirar o 9 Porque eu não gosto Quero o 8 Já estão melhorando Dinheiro Poção O que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Ah Coisa pra eu poder ganhar Gemas Ah, tem clã sim Tem clã sim Será que tem clã já de gols? Vamos ver Buscar Rapaz É o que mais tem Que é isso, mano? Você é louco, tio? Olha isso aqui Mas ela vai abrir O verdadeiro Clã de gols O único O verdadeiro Mas pode ser outro nome também Tá, cara? Não precisa ser especificamente É só Só vai eu deixar vocês criar E me chamar Porque Eu já tenho O outro negócio Ah, eu tenho que fazer Login Eu faço login Na play story Deixa eu ver Eventos Ah, tem os eventos Ah, eu não Aí eu não tenho level, né? Aí eu não tenho level Tá, o que eu posso estar fazendo aqui agora? Agora é aquele momento Que eu não sei o que eu faço no jogo É, esse é o momento Vamos ver aqui O que eu posso estar comprando Comprar algo pra minha defesa Eu vou comprar Essa torre aqui Porque ela parece ser bem útil E vou pôr do lado Vou pôr aqui É É Vou pôr aqui E vamos ver mais O que eu posso estar fazendo Eu acho que eu vou comprar o que? Essa cercola Pra ficar top O muro Mas Eu tenho que arrumar Essa coisa aqui Vamos Vamos tirar ela daqui Eu tenho que fazer Algo mais bonito, né, cara? Porque o meu troço Ele tá aparecendo Não sei nem o que ele tá aparecendo Vou falar bem a verdade pra vocês Ele tá muito bagunçado Sai pedra Meu Deus 20 mil Pra remover uma pedra Que porra Vou vender pedra por aí Caraca, mano 20 mil 20 mil? Sério isso? Aqui eu vou remover Remover os gugubelos Belo Vamos ver mais o que eu posso fazer aqui Cara, tá muito feio Tá muito bagunçado a minha vila Eu 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 tenho agonia Por causa dessas coisas Vou deixar Aqui Meu outro negócio de treinamento Vai ficar Aqui E agora Beleza Vamos ver o que eu posso estar comprando Eu vou estar comprando Não, não é isso aqui que eu quero comprar Não, gente Quero comprar outra coisa Quero comprar isso aqui Recursos Também não dá pra comprar recursos Também, pelo amor de Deus Não dá pra comprar nada não Puxa Não, dá pra comprar aqui, ó Comprar aqui, ó Recursos Comprar mais Pra nós fazermos muito, muito mais E agora eu vou comprar isso aqui Eu tenho que comprar agora o depósito Não é? Não, eu não posso comprar o depósito Alô, depósito Onde ficou o depósito, gente? Gente, eu não posso comprar o depósito Eu acho que é porque não tá liberado Ah, eu só posso ter um depósito Entendi, entendi Então deixa eu fazer o negócio aqui Pra ficar mais bonitinho Colocar isso aqui pra cá O depósito do lado do depósito Pra ficar mais bonito E esse vai ficar aqui Ah, agora Olha como nós está evoluindo Beleza Tá horroroso isso aqui Mas tudo bem Cara, eu não sei como deixar Essa vila aqui, mano Eu quero comprar também Cerquinha, né Cerquinha pra ficar No grau Aí que eu faço com essa cerca, mano Eu Eu tenho que fazer alguma coisa Com essa cerca aqui, né Acho que se eu colocar ela aqui Assim Caraca, mano Sou muito construtor de cerca Olha isso Então eu coloco aqui, ó Proteção, proteção, galera Acabou, acabou meu dinheiro Aí, ó Agora os caras vão ter que invadir por aqui, ó Vadir por aqui, ó Agora eu pego o que eu faço aqui, ó Pego o que eu faço aqui, ó Coloco meu canhãozão Aqui, ó Pra lhe ajudar na defesa Caso o cara queira bancar de engraçadão Vindo aqui, ó Pelos ladinhos Já tá meu canhãozão ali Minha arqueira cuidando daqui Rapaz Se falar que não Aqui é a estratégia, maluco Aqui é a estratégia, mano Se falar que não Mentiu Mas, enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, mano Não esqueça de deixar aquele like Que é muito importante Pois tá trazendo mais vídeos de Clash of Clans Me dá uma ajuda aí Pra saber o que eu faço O que eu não faço Porque eu não sei É a primeira vez que eu tô jogando Eu nunca joguei Stotts Aqui Eu não entendo nada de como funciona isso Se você puder Estar me explicando Como que funciona Eu vou ficar bem feliz Beleza? Muito obrigado Se você assistiu até aqui Um grande abraço Sky E, claro Um beijo pra quem quer Porque o moleque já falhou E fui